Começa agora o programa Renato Câmara Prefeito. Coragem para mudar Dourado. Coragem. Moral forte perante o perigo e riscos. Bravura e esforço. Firmeza de espírito para enfrentar situações difíceis. Qualidade de quem tem grandeza de alma. Nobreza de caráter e hombridade. Determinação no desempenho de uma atividade necessária. Zelo, perseverança e resistência. Dourados precisa de pessoas novas, com olhar para o futuro. Renato é a nossa opção. Eu sou apaixonada pelo Renato. Ele é gentil, carismático. Ele olha dentro do olho da gente, ele ouve as pessoas. Eu escolhi o Renato porque ele é a pessoa que tem experiência, tem força, de vontade e quer mudar nossa Dourados. Por isso eu sou 15. Nada muda se a gente não mudar. Eu quero a mudança para Dourados. Eu quero Renato Câmara. 15. Se nós desistirmos dos nossos ideais, nós estaremos negando e desistindo dos nossos filhos, do nosso futuro. De um futuro melhor, de um futuro diferente, de um futuro que possa melhorar a vida das pessoas. Nós queremos fazer o enfrentamento do debate, das ideias, das palavras. O coração de Dourados quer a mudança. E é possível mudar Dourados para melhor. Quando você percebe que as velhas opções já não te atendem, quando você decide que está na hora de Dourados ser mais e escolhe pela mudança, nesse momento você está tendo um ato de coragem. Coragem é não ter medo do desafio. É não se conformar com ideias vencidas e soluções ultrapassadas. Com experiência e coragem, vamos resgatar a esperança e a liderança regional de Dourados. Conto com você. Peço o seu voto de coragem. 15. Meu voto é de coragem. Meu voto é do Renato Câmara. Meu voto é 15. Meu voto é de coragem. Meu voto é 15. Meu voto é Renato Câmara. Meu voto é de coragem. Meu voto é 15. E eu sou o Renato Câmara. Meu voto é de coragem. Meu voto é 15. Meu voto é do Renato Câmara. 15. Participa Dourados. Vamos juntos crescer. Traga sua família. Junta nossos filhos. Nós vamos vencer. Pra cuidar com carinho da nossa cidade que a gente ama. O meu voto é 15. Voto de coragem é Renato Câmara. O meu voto é 15. É 15. É 15. É 15. É 15. O meu voto é 15. Voto de coragem é Renato Câmara. Tchau. Tchau.